Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um... Deixa eu ver uma coisa aqui Destrou a sua voz de 5 naves com tripulação, beleza Estou descrisando o caminho Fala! 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Asura, claro, mas eu aprecio o apoio. Ei, agora. O que você chama de velho? De qualquer forma, eu estou feliz e segura também. Confia-me. Então muitas coisas podem acontecer lá fora. Trabalho com pessoas que você pode confiar é importante. É por isso que eu estou em Constellation tão longa. Então, é bom ter pessoas que vão ajudar você quando você está em uma jam. A reasonable abordagem. Eu espero que um dia você possa confiar em mim também. Foi um prazer, você sabe. E, por isso, às vezes parece que você sempre foi parte da Constellation. Eu não posso explicar porquê. Eu só pensava que eu ia mencionar, já que nós não tivemos muito tempo para conversar antes. Você sabe, ser um membro da Constellation me deu muitas oportunidades e um pouco de estresse, eu vou admitir. É difícil imaginar apenas quem eu seria se eu nunca se juntasse. Eu poderia ter perdido uma pessoa com tantas pessoas. Ele pegou poder, né? Eu acho que eu não tinha conhecido com o Irving. Ou perdido ele, eu acho. Claro, claro, eu ouvi as teorias. Mas isso não me dá para mim. Irving foi embora por mais 20 anos. É estranho como as lembranças podem aparecer quando você mais esperava. Sim, não se preocupe. Logicamente, eu sei que eu deveria estar sobre isso. Mas eu não, e isso se tornou pior recentemente. Eu tenho ignorado minhas sentimentos sobre o Irving de morte desde que aconteceu. É hora de me confrontá-lo. Eu estou apenas feliz que Constellation foi uma casa de apoio para mim desde que o Irving morreu. Eu quero dizer, onde eu conseguiria me apoiar os piratas e descobrir novos planetes? Na verdade, eu acho que eu vou fazer bem para me distrair com um pouco de aventura. só que voltamos mais missão. Vamos voltar para o nosso caminho para a Massada. Nossa, eu tenho que fazer isso mesmo? Nossa, eu tenho que fazer isso mesmo? Pensei que eu fosse parar ali. O que é o Irving? Eu não quero que faça um saída sempre. Eu não quero que faça um saída com o Irving de volta. Você pode ir embora? Você pode evitar a política. Vamos lá. Faz uma parada amassada. Agora eu trabalho. Mas você estaria surpreso com o quão alegre os outros Starborn eram para se juntar. Você sabe o que? Eu realmente aprecio isso. Eu também. Mas nós sabemos por que estamos aqui. Então... Não vamos esperar mais tempo. Eu estou aqui. Nós vamos parar o daxyer juntos. Nós estaríamos contigo com o câncer juntos. Eu quero derrubar os sabes! Nós vamos parar o junho juntos! Eu vou parar a pincadação juntos! Eu quero! O seu câncer é difícil! Eu vou deixar o seu câncer Ah! Fui eu que... Ah! Fui eu! Ela demorou todo para aparecer? Eu admito que você é confiança. Você sabe o que? Mas nós todos sabemos o que... Eu estou aqui. Nós somos um dos Hunters juntos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?